Já na UBA, unida contra a dengue, é hora de agir. Cada um de nós é peça fundamental nessa luta contra o Aedes aegypti. O cuidado começa em casa. Tudo que acumula água é foco do mosquito. Mantenha a caixa d'água bem tampada. Não deixe a água acumulada em lajes e calhas. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada. Coloque areia nos vasos de planta. Deixe garrafas e outros recipientes de cabeça para baixo. Guarde os pneus velhos em locais secos, longe da água da chuva. Faça do combate à dengue uma tarefa diária. Os riscos para a saúde são grandes e a necessidade de agir é urgente. E em caso de febre alta, manchas vermelhas na pele, mal-estar e cansaço extremo, dor no corpo, na cabeça e nos fundos dos olhos, procure a unidade de saúde mais próxima. Prefeitura de Janaúba. Um novo tempo, uma nova história.